Eu achei uma coisa interessante aqui, mas não sei se vai pegar. Eu não sei se vai pegar. Eu acho que dificilmente vocês estão aqui na live e comprariam. Olha só. Hyundai venderá carros pela Amazon a partir de 2024. Ainda não se sabe se o veículo será entregue em 24 horas, se você tiver assinatura premium. Mas eu não sei, pessoal. Vocês comprariam um carro pela internet, cara? Eu não sei, cara. Carro, você quer entrar ali e ver. Eu não sei se... Não é uma coisa... De repente, eu estou meio velho já, cara. Acho que eu estou ficando velho. Meio chato já, rabugento. Mas eu não compraria um carro assim, não, cara. Então, eu olhei a matéria e falei, deixa eu trocar ideia com a galera. Eu não compraria. Não sei como vai ficar o relacionamento. Eu gosto de trocar ideia com um cara. Você pega o carro ali na entrega. Eu não sei se eu compraria, não. Me digam vocês aí nos comentários se vocês comprariam um carro pela internet. Qual a única exceção? Charlão, tem um carro aqui que você só conseguiria comprar pela internet. Você compraria? Tem uma exceção, tá? E vou falar com vocês. Estamos com um recorde na live. Sirene, melhor é sirene. Calma aí. Eu vou mostrar o único carro que eu compraria pela internet. E eu vou comprar aí. A minha felicidade vai ser o dia que eu abrir uma live dentro desse carro com vocês. Que aí vocês vão lembrar. Caralho, Charlão. Porra, eu lembro de você falando, cara. Que maneiro. Tamo junto. Vai todo mundo andar lá no meu carro. Vamos marcar. Vai todo mundo andar. Quem foi o meu seguidor, manda mensagem. Quem estiver na minha comunidade, né? Manda mensagem. Vai olhar. Sem sacanagem. Não é clubismo. Não é porque eu gosto. Eu sou um cara isento aqui. Isento, tá? Mas eu quero ver todo mundo torcendo pro Palmeiras, no Brasileirão. Mas em termos de carro, eu sou isento. Então hoje eu vou trazer uma novidade que eu nunca falei aqui na live, tá? É um carro muito bacana. Ele tá saindo agora. Tá chegando nas concessionárias esse mês. E olha a fila de gente pra olhar o carro, cara. Primeira vez que eu trago ele aqui. Olha a fila na concessionária. Olha aqui, ó. Olha a fila, galera. Parece fila de iPhone, hein? Parece fila de iPhone. Isso é uma fila na concessionária. Isso é uma fila na concessionária pra ver o carro. Vamos ver aqui qual é o carro, tá? O carro inédito aqui na live. Ele está começando a chegar pras pessoas nos Estados Unidos. É muito maneiro, cara. Porra, porra. Olha só, galera. Irmão, é... E ele tem um tetão de viadro. Porra. Olha só, cara. Cara, tá começando a rodar nos Estados Unidos, tá? Eu já vi alguns vídeos no Twitter. Tá aí. Diminui aqui, ó. Eu já vi alguns vídeos no Twitter. Isso aqui já é uma bomba da Tesla. Aí é uma bomba da Tesla, tá? Então, provavelmente, provavelmente, já tem carro desse da Tesla rodando, galera. Porra. Eu vi aqui o preço e tudo mais, ó. Aqui está tudo o que sabemos até agora. Aí tá falando aqui, parece que vai custar 60 mil dólares lá. Eu gostei muito da... Duma imagem interna. Acho que aqui não vai estar. Não vai estar agora. Tem aquela imagem dele carregando. Mas tem uma imagem interna que eu vi na internet. que mostra o teto dele, cara. Um tetão de vidro. Cara, que carro sensacional. Olha. Que carro sensacional, pessoal. Ah, achei aqui, ó. Como o preço da Tesla o alcance, o Cybertruck determinarão o seu destino. Aí tá aqui, ó. O Cybertruck pode chegar à marca de 60 mil dólares. Acabou. Vai ser esse o preço. Pronto. Tá dentro do meu orçamento. Tá dentro do meu orçamento. Então, provavelmente, eu vou pegar umzinho. O que eu acho que pode complicar? A questão do... Da fila. A questão da fila pode complicar muito. Porque Tesla é um carro que tem fila bizarra quando ele dá certo, tá? Só pra falar com vocês, é um carro que tem uma fila bizarra. E aí eu não sei se eu vou conseguir ele no tempo que eu tô querendo. Mas... Eu vou esperar. O foda é essa... Esse hype que o carro tá tendo. Esse é que é o complicado. Porque o hype tá muito grande. Entendeu? Vocês podem até me falar aí se vocês acham outro mais bonito. É que o Cybertruck, ele causa um choque inicial. Daqui a pouco vai estar todo mundo aqui na live. Caralho, maneiro, bonito, não sei o quê. Por enquanto, vocês estão falando isso que não. E tudo mais. E tudo bonitinho, tá? Estão perguntando do Cybertruck quanto vai custar no Brasil. No Brasil, eu não penso em ter, não. Desculpa, galera. Não penso em ter. E vou falar pra vocês. Esse carro custa 60 mil dólares nos Estados Unidos. Tu vai pagar, Deus dará, né? Ah, dá uma entradinha, paga. Aqui no Brasil, estão falando em um milhão de reais. Eu poderia comprar. Só que não faz sentido. Eu não sou idiota. Entendeu? Eu não sou daqueles caras que ficam te falando não compre carro, não compre casa e eu tenho tudo. Não, eu não sou desse nível. Mas eu também não tô rasgando o dinheiro. Então, eu vou comprar ele lá fora.